Já vamos falar, né, a respeito do jogo de ontem, né, porque tivemos a vitória do São Paulo Futebol Clube jogando contra a equipe do Fluminense no estádio do Murumbi, né, PDV? E um jogo aleatório, um jogo bizarro, onde tivemos o final de uma amizade, pelo menos, por parte do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz ontem falou que acabou com você, não tem mais papo, não tem mais amizade no bate-boca que ele teve com o Luciano, bate-boca bastante exagerado, né, PDV? Ontem você relatou e a gente colocou até na abertura aqui dos donos da bola da Rádio Bandeirantes o que você viu do gramado e também aquilo que foi relatado pelo Alexandre Pretzel, né? O Pretzel, ele conseguiu até fazer na hora a leitura labial do Fernando Diniz chamando o Luciano de burro e aí um monte de palavrão para um lado e para o outro. Você gostaria de ler a súmula da partida na expulsão do Fernando Diniz ou o horário ainda não permite? Não, não permite, né? Assim, é claro que a cena ali, o momento foi muito engraçado. Assim, foi uma confusão que me contemplou. Eu assumo que fiquei, assim, completamente contemplado pela confusão. Não sabia que eu precisava dessa treta até ela acontecer. Assim, me deixou, renovou minhas energias numa segunda-feira, assim, para seguir em frente, para terminar essa semana, esse restinho de semana. E, assim, cara, frases épicas foram proferidas ali a do Diniz, do todo mundo manda tomar caju, todo mundo... Pô, simplesmente espetacular. Só estou até falar disso, né? Todo mundo manda a todo mundo e para todo mundo. Então, Daronco, porque você também não vai também. Só faltou isso, né? Então, assim, cara, poxa... Já estava expulso mesmo, né? Entregaram tudo, né? Entregaram realmente tudo nessa briga, ainda mais Diniz e Luciano, que foram protagonistas ali de alguns embates no São Paulo, mas que um tinha ali na figura do outro, né? Uma certa proximidade, até uma figura meio paterna do Diniz com relação ao Luciano, que é um cara realmente, né? Ali, marrento e tal, que gosta de uma confusão. E o Diniz completamente explosivo, né? Mais uma vez ali explosivo. Então, foi realmente um reencontro épico com essa confusão. Achei justa a expulsão do Diniz, sim. Ele ali, ele passa do ponto. Acho que o Daronco acerta ao mostrar o amarelo para o Luciano e o vermelho para o Diniz. A justificativa talvez tenha ficado um pouco resumida demais, apenas do palavrão. Acho que foi mais do que isso que o Diniz fez. Não é só xingamento, porque, de fato, o xingamento ali, ele faz meio parte e tal. Mas, cara, olha, realmente eu vou demorar para esquecer esse grande momento do Morumbi ontem. E uma confusão, cara, que... Ficou meio vergonha alheia depois para o Fernando Diniz, né? Porque o Felipe Melo teve que segurá-lo para ele parar de invadir o campo para arrumar mais confusão, né? Então, o bate-boca, pô... Foi ali a situação meio constrangedora. Mas você dá uma risada, fala, pô, os caras são muito loucos. Mas depois que acabou tudo, só ele queria invadir o campo para reclamar. E o Felipe Melo teve que acalmar o Fernando Diniz. Papelão, né? Aí entra uma questão também, que o Diniz, ele se vende... Assim, se vender não é bem a palavra, mas ele é visto ali como um treinador que fala muito do lado humano, né? Relações humanas. Relações humanas, de ser psicólogo, de recuperar o jogador, de que nem sempre o resultado é o que importa e tal. Mas muitas vezes as atitudes dele não condizem com essa imagem que ele tenta passar. E aí, por exemplo, o John Kennedy foi afastado por indisciplina recentemente e tal. O Diniz falou... O Diniz se atrasou e foi afastado de novo. Isso. O Diniz falou a respeito disso como algo ali, né, que sirva de exemplo e tal. Tá, mas e o exemplo que o Diniz dá à beira de campo para os atletas? Acho que isso também... E eu gostei do que você falou, né? Que o Fluminense publicou a volta do John Kennedy como se ele tivesse machucado, como se ele tivesse sido emprestado e estivesse voltando agora. E não como se ele tivesse sido barrado pelo próprio clube de jogar pelas indisciplinas, né? Exato, exato. Foi tratado ali e falou... Olha só, saiu do DM, hein? Olha quem tá de volta. O urso, o bonde do urso e tal. Então, assim, tem muita coisa errada, né? As pessoas tentam transmitir algumas mensagens que elas não duram nem meio segundo. Porque o que a gente vê, a realidade, a vida como ela é, ela é completamente oposta do que a gente prega muitas vezes, né? A teoria, ela é maravilhosa. A prática é um caos, né? Então, cara, não tem muito assim... O Diniz, eu acho que ele precisava dar uma... Ele realmente, cara, o Pretzel destacou isso ontem muito bem na transmissão. Ele tá completamente destemperado, assim, nos últimos tempos, sabe? Virou um personagem até meio chato, assim. Tudo é motivo pra ele discordar de que não. Ontem ele tava ali na sala de imprensa também batendo na tecla que o Fluminense poderia ter saído com a vitória. Enfim, cara, não sei. Acho que fez mal pro Diniz essa passagem pela seleção brasileira. Ficou com muito poder, né? É, e acho que acabou frustrando ele de alguma forma, como foi conduzido ali, a não continuidade dele, os resultados, o que ele não conseguiu fazer tendo... É o que todo mundo falava, né? Nossa, imagina o Diniz quando tiver, de fato, os melhores jogadores à disposição. E, de alguma forma, ele teve, né? Ele não conseguiu fazer absolutamente nada. O Brasil conseguiu piorar de uma situação que já não era das melhores. Então, assim, eu gosto do Diniz. O jogo que transformou o Neymar de volante. Exato. Um negócio esquisito. É, eu gosto do Diniz. Eu acho que o personagem dele faz bem ao futebol. Não só por questão das ideias, mas acho que faz bem... Porque eu gosto... Às vezes eu gosto mais de debater personagens. Diniz e histórias do que tática, do que... Ah, eu não sei o quê, o sistema de jogo. Às vezes eu nem consigo ter uma visão assim, sabe? Eu gosto mais das histórias que o futebol proporciona. E o Diniz é uma boa história. E a gente tá aqui falando dele. Ele gerou uma ótima história ontem. Tô aqui falando que eu fui contemplado. Mas eu acho que, pro bem dele, pra essa questão que ele fala que ele é um psicólogo, que os jogadores, o lado humano... O que a gente vê ali, às vezes, a beira do campo passa longe. De um sentido humano na questão de fazer o bem. É no sentido humano de fato, né? O humano falho. O humano que perde a cabeça. O humano que tem seus defeitos ali... Bem claros e visíveis. Aí sim eu vejo o lado humano, né? Não nessa questão humanitária de... Ah, o jogador não é uma máquina. Ah, nem sempre... Porque a bola entra. Tem jogo que a bola não entra. Só tem um campeão, mas todos somos vencedores. Claro, lindo, maravilhoso, mas tá. E a atitude, né? E o trato. E é... Enfim, tudo que a gente tá debatendo aí nos últimos tempos com relação a esses personagens da bola. E o Diniz se envolve bastante em polêmicas. E acho que aí ele dá um pouco de munição pros detratores. Pra quem não gosta do Diniz meio de graça, nessas horas, deita e rola. E tá certo, e tá certo. Porque ele vende uma imagem e entrega outra, né? Eu diria Mano Brown, deu a brecha que o sistema queria. É a brecha que o sistema queria, exatamente. Sobre campo e bola.